Aqui prevalece a humildade e o respeito EgoMix, ô moleque dos hits Engaixando uma frase na outra Vou falar um pouco de realidade Tava indo, tudo fluindo Ludibriado na vida bandida Se você tem dinheiro, você tem várias minas Abastecendo a boca de crack e cocaína Minha mãezinha chorava Dejo o olho rosa nas suas brechas Saber de ti não vou tolar Desde menor sou o homem da casa Desde menor sou o homem da casa O meu teste maloqueiro vem de berço Tudo que conquisto, luto, tenho e mereço Ebro como se fosse ontem Meu primeiro lote de leilão Meu primeiro lote de leilão Arriscando a vida o tempo inteiro de exposição Sei que não é certo, mas quero dinheiro pra aumentar o financeiro e ficar batrão Dentro da favela sou bem respeitado E por disciplina não tá bagunçado Bate saudade dos meus aliados que infelizmente se encontram privado Vou tacando o macho aqui nesse lado Tô trilhando nos pecos Pra sociedade eu sou mais um suspeito Peguei a resposta de assumir o quê? Aqui prevalece a humildade e o respeito Tô trilhando nos pecos Pra sociedade eu sou mais um suspeito Peguei a resposta de assumir o quê? Quem chama quem chama e mata no peito Aqui prevalece a humildade e o respeito É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo E aí Exercícios da descrição Aprimada e a culta Bate a capa Alemança Aplausos Carchando a판 Apoio O AC Marc Aaux Lem soi